J. James, áudio e vídeo J. 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 F. Comigo tu viaja com o delito, perde tempo Fazendo o repasso, quero ver teu sentimento Olhando o balanço da rede, só tomando o vento Com o pé da parede, só vai dar o movimento Comigo tu viaja com o delito, perde tempo Fazendo o repasso, quero ver teu sentimento Esquema 10, esquema 10, danadinho CT Vai tu, meus teclados Banda de cerdas, banda de cerdas Gravando toda o vivo Drama subfee Você queria só me usar Pode deixar o zombiado Sou do meu amor, agora aguenta Você usando o meu amor, tudo é tudo Não dá pra aguentar Tudo que eu fiz pra fazer eu ser feliz Amor não aguenta mais São cinco da manhã Tomando meu champanhe No meu piscina Quero mais, me divertir São cinco da manhã Tomando meu champanhe Gata na piscina Quero mais, me divertir Vem de vestir Tchau Vai tudo estenclando Você queria só me usar Pode deixar o zombiado Você usando o meu amor, agora aguenta Você usando o meu amor, tudo é tudo Não dá pra aguentar Tudo que eu fiz pra te fazer eu ser feliz Amor não aguenta mais São cinco da manhã São cinco da manhã Tomando meu champanhe Na piscina Quero mais, me divertir São cinco da manhã Tomando meu champanhe Na piscina Quero mais, me divertir Chama que é dez Chama que é dez Vai do nosso reclado O amor está no ar Eu preciso tanto de você Venha pra meus braços Vem de prensa me aquecer Rode só entre nós dois Faz o céu escurecer Quando tô pertinho de você Quando tô pertinho de você Serizou Turananabu Não dá pra aguentar Bora São cinco da manhã Tomando meu champanhe Cama na piscina Quero mais, me divertir São cinco da manhã Tomando meu champanhe Cama na piscina Quero mais, me divertir Me divertir Cacau Rau 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 É da pegada do B.S. Chama que é dez Tem mais uma pra galera mais o quê? Joratas James, áudio e vídeo Rau 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 Pra humilhar Toma essa cara pra você